Os atletas piuienses Isadora Beraldo, de 14 anos, e Lucas Landim, de 12 anos, estão classificados para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Eles conquistaram vagas em todas as categorias disputadas durante a etapa classificatória realizada em Goiânia, nesse último final de semana. Agora, eles entram numa nova fase de preparação para a final do Brasileiro de Karatê, que será realizada em São Paulo, no mês de novembro. Isadora e Lucas disseram que a etapa foi muito difícil, com um grande número de participantes de diversos estados do Brasil, além de o nível técnico estar muito alto. Isadora Beraldo trouxe uma medalha de prata e outra de bronze. Vamos ouvir lá. Graças a Deus consegui me classificar nas duas modalidades que eu participei, tanto no Catar quanto no Comitê. No Catar eu fiquei em segundo lugar, no Comitê eu fiquei em terceiro. Claro que a gente sempre tem altas expectativas, está sempre desejando o primeiro lugar no pódio. Infelizmente, dessas duas não foram, mas eu estou feliz com o resultado. Eu sei que eu dei o meu melhor e que eu me esforcei bastante. E até agora é a final do Brasileiro, que vai ser em novembro, e vai continuar treinando e me esforçando cada vez mais para eu conseguir alcançar o meu objetivo, que é ser a Campinha Brasileira de Karatê. Tenho que agradecer a todos vocês que estão torcendo por mim, que rezaram demais por mim. Agradecer ao meu sensei Hernani, ao meu sensei Laura, sensei Nicole e o Nelinho Moura, que é o meu treinador físico, que sem eles nada disso seria possível. Agradecer a minha família, aos meus pais, que estão sempre aqui do lado, os meus amigos que estão sempre torcendo pela gente, independente da distância. Então é isso. Muito obrigada. Tchauzinho. Já o atleta Lucas Landim conquistou medalha de bronze. E aí galera, acabei de finalizar minha competição aqui em Goiânia. Estou muito feliz com a minha conquista. Minha categoria está muito difícil, muito acirrada, mas mesmo assim conquistei o terceiro lugar. E vaga para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Quero agradecer também aos meus preparadores, meus pais principalmente, a torcida e meus amigos. E principalmente o sensei Hernani e o sensei Nicole. Os atletas prienses são treinados pelo professor Hernani Melo, da Academia Coriucã. Hernani comentou o resultado. Naturalmente nós recebemos esse resultado com muita satisfação, com muita alegria. Mas isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos por esses dois atletas, o Lucas e a Isadora. E é muito significativo e muito relevante. Porque não é fácil você chegar em uma etapa de Campeonato Nacional e já estar nas finais. Quanto mais conseguir classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Mas é fruto de muito treinamento, de muito esforço, de muito zelo, de muita dedicação por parte deles. E eles realmente são merecedores. E agora é continuar o treinamento, já visando a final do Campeonato Brasileiro. Os dois karatekas viajaram sem patrocínio para a competição em Goiânia. Eles estavam acompanhados dos pais, que custearam todas as despesas. Parabéns aos atletas Isadora e Lucas. Parabéns ao professor Hernani. E também aos pais pelo incentivo a eles. Parabéns aos pais.